Salve, salve, galerinha aqui que fala com vocês, é o Gabriel Fortnite. Bom, pessoal, eu estou aqui para trazer mais um vídeo Fortnite aqui no Kalau. Kalau, ô meu Deus do céu. É cada vez que eu tento fazer a intro, eu erro mais ainda. Mas beleza, eu estou aqui junto com o Marcos. Salve, salve, boa noite. Como vocês podem ver, eu não me segurei, eu tive que comprar ela, mano. Ela é muito linda, muito linda. E já é a segunda tentativa de vídeo que eu tento gravar com ela. Na primeira, a gente estava morrendo que nem batalha, então eu falei, não, vamos no laboratório de batalha mesmo, eu mostro a mochila dela aqui que é reativa ou não, beleza? Porque eu estava ficando cansado já de morrer. Aí, tá bom, a gente veio e vamos gravar o vídeo. Como vocês podem ver, também estou falido de V-Bucks, falido, falido, literalmente falido. Vou mostrar para vocês aqui meu conjunto natalino junto com ela, que é a isquinha, claro. A mochila dela, a machada doce, o Dragon Corn, eu não tenho um paraquedas de Natal, então vou ficar devendo. E esse embrulho aqui da hora que eu comprei. Beleza? Esse é o meu kit para o Natal. Eu não sei se o Marcos montou um kit para ele. Se ele montou para... Ah, ainda não, mano. E galera, o Marcos me disse aí, hein, que talvez se ele comprar esse pacote aqui, deixa eu mostrar para vocês o pacote, que se ele comprar, ele falou que eu posso pegar a conta dele e gravar vídeo para vocês, hein, mostrando o pacote. Pode ser, com certeza. Aí, tá vendo? Com cerveja, como eu disse ele, né? Aí, ó, Coringa, muito da hora. Marcos, se tu comprar mesmo, vou te agradecer se tu deixar eu gravar o vídeo, que vai ficar muito show. Deixa sim, mano, com certeza também. E vamos para a partida aqui, laboratório de batalha. Vou mostrar para vocês como é que a mochila dela é reativa na partida, beleza? Vamos lá, galera. E galera, o Marcos já está aqui, ó. Vamos testar aqui para ele. Ele vai ser um boneco de testes hoje. Para vocês verem a reação da mochila. Presta atenção quando eliminar ele, presta atenção na mochila. Ah lá, viu? Ela fica feliz. Depois a volta ao normal. É, eu pensei... Só para ele poder ver também, quando você matar, Você já vira com o túnel de costas para onde eu estava, entendeu? Aham. Que aí eu consigo ver a reação do boneco também. Beleza. Só no tempo que estou chegando aqui, velho. Deixa eu mostrar para vocês aqui também ela construindo. E essa aqui é ela construindo, galera. Bem da horinha também. É uma skin normal. É uma skin feminina normal, bonita também, muito bonita. E, ó, vou mostrar para aqui, ó. Ah, agora que eu vi, né? Viu? Da horinha, né, galera? Sim, sim. Aham. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela atirando assim, ó. Tá vendo? Ela atirando. Não tampa nem metade da tela. Então, fica tranquilo. Se vocês têm preocupação de comprar alguma skin por causa disso, Já compra ela tranquila, porque ela é sensacional. E ela não tem esse negócio de... Ai, é muito grande. Ou o Venom, se você comprou o Venom, você gastou dinheiro. Pode dar a minha opinião, velho. Pode dar a sua opinião. Tipo assim, eu só... Eu gostei pra caramba da Renegade normal, tá ligado? Só que eu só comprei essa daqui porque eu sou mais fã. Ah, mano. É o que eu falei para tu. Eu, se eu tivesse Redbox, eu também comprava essa daí, entendeu? Mas como eu não tenho, eu comprei essa aqui, que é nova. E eu também tenho que trazer vídeo, entendeu? Agora eu vou começar a fazer vídeo assim. Quando eu puder trazer... Ah, sem missão. A missão, velho. É que eu não estava achando. Quando eu tiver, tipo assim, alguma skin nova e eu tiver V-Bucks, Com certeza eu vou trazer vídeo mostrando ela, entendeu? Porque eu estou vendo, mano, que o pessoal está gostando, tá ligado? De vídeo assim. Está dando um resultado legal, entendeu? Entendeu, entendeu. Mas você vai fazer isso, isso ajuda pra caramba. Não, ajuda. E, tipo, tem gente que fica bem decisa, se compra ou não, E procura jogabilidade com a skin, tá ligado? Ae, garoto, muito bom. Tá tirando o pato. É, vou encerrar o vídeo aqui, senão a gente vai ficar brincando. Galera, esse foi o vídeo. Esse vídeo aqui está sendo gravado. Duas e pouca da manhã. Mas eu... Meu Deus do céu, que... Mas ele vai... Marcos, o que você pensa, Marcos? Se eu matar, eu sou muito bom, hein? Ai, meu Deus do céu. Caraca, Marcos é muito corno, mano. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Galera, esses vídeos assim eu faço, porque eu quero gostar pra vocês da jogabilidade com a skin. Eu sei que vocês gostam de vídeo assim. Quando eu mostrei o Kratos, vocês gostaram pra caramba. Então, galera, já deixa aquele like, fortalece nós aí. O canal do Felipe vai estar aí na descrição, o canal do Marcos também vai estar aí na descrição. E no comentário fixo dos dois. Dá uma passadinha lá, ajuda a nós. Galera, esse é o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo, assim, trazendo skins, faz o seguinte, então. Apoie a Clevison Gamer na loja. Porque ele também é meu patrocinador e eu vou tentar convencer a ele de quando lançar alguma skin assim. Se eu tiver 100 V-Bucks, ele me dá e depois eu retribuo. Então, eu já deixo o like. Apoie o Clevison Gamer aí na loja. Ajuda o véio. E é isso. Valeu. E... Falou. Falou.